Muito se diz aí que a endometriose está ligada a fatores psicosomáticos. Então, não é raro a gente ouvir mulheres que têm endometriose falar que, antes de ter um diagnóstico, elas sofriam muitos altos e baixos de humor, de tristeza, de ansiedade. Então, pensa aí no caso da endometriose, a principal área afetada é o útero, né? E o útero, no caso o endométrio, é aquela camada, é uma primeira morada ali do ser humano. Então, esse útero, ele serve como centro principal ali da nutrição, do cuidado. Então, quando se fala desse cuidado, dessa doação da mãe, né? Ali na questão do útero, a gente entende como que isso funciona pra cada mulher. Que vai variar muito da vivência que ela teve, das descobertas que ela teve, do meio ao qual ela é inserida, dos princípios que ela tem, dos valores, né? Dos desejos, das ambições. Varia muito como essa mulher, o olhar que ela tem diante da vida e diante do maternar. Então, pra cada caso é um caso. Exemplo, tá? Não deseja ter filhos, mas que se sente extremamente cobrada pela sociedade. Ou pela família, ou pelos amigos, pelas pessoas. E aí, ela vê o maternar, o cuidar, o proteger de outras formas. Seja um trabalho voluntário, seja ajudando com sobrinhos, seja ajudando a família. E ela se sente completa e feliz com isso. Mas a sociedade, não. E aí, ela não sabe lidar com essa cobrança, essa opressão. E acaba meio que adoecendo, porque fica essa condição aí. Essa ambiguidade na cabeça dela. E aí, a gente precisa ajudar essa mulher nessa condição. Então, pergunte. Ah, você tem filhos? Tenho. Gostaria de ter mais? Não pretende? Ou não tenho? Ah, ok. Mas você já tentou ter? Pretende ter? As primeiras perguntas te levam a uma história desse maternar, desse cuidar dessa mulher. Ou mulheres que ainda não casaram, mas desejam ainda se casar, ter filhos. Conheça, sem ser invasiva, a história. Pra daí você chegar nas possibilidades. Uma vez que você chegou nas possibilidades, aí eu ensino, dentro do meu método, um passo a passo, pra você saber também que perguntas fazer, como fazer. Comece pelas perguntas principais e como ela encara a situação, tá? Não tem certo ou errado, não tem que ter filho, não tem que não ter filho, enfim. Mas o que gera uma condição psicossomática e reflexologia emocional que pode adoecer uma pessoa é o desequilíbrio, é a cobrança, é ela estar sofrendo com aquilo. Uma vez que existe uma desfuncionalidade, um sofrimento, aí é um gatilho pra se observar aí a questão emocional em relação à endometriose.